Dó maior Medilhado na corda 5, 4, 3, 2 Bom, esse acorde seria isso Então Agora o que eu estou tendo que arrastar é a corda Sol Então, Dó maior Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi O menor, eu tenho que diminuir a terça Ficou isso aqui Dó menor Bom, para apertar a corda Sol Não é tão usual esse acorde, mas vamos completar aqui a sequência Dó menor Dó sustenido menor Ré menor Ré sustenido menor Mi menor Maior com sétimo maior A pestana também vai pegar aqui essas duas cordas Vamos lá Dó maior com sétima maior Dó sustenido maior com sétima maior Ré maior com sétima maior Ré sustenido maior com sétima maior Mi maior com sétima maior Acorde com sétima Esse eu não preciso fazer nenhuma alteração Só arrastar Então Dó maior com sétima Dó sustenido com sétima Ré sétima Ré sustenido com sétima Mi com sétima Menor com sétima Dó menor com sétima Esse acorde também não preciso fazer nenhum tipo de alteração Dó menor com sétima Dó sustenido menor com sétima Ré com sétima Ré sustenido menor com sétima Mi menor com sétima Menor com sétima e quinta diminuta Posso pegar a quinta diminuta na corda alta Vamos mudar o dedilhado aqui para a corda 5, 3, 2 Também não vou precisar fazer nenhum tipo de alteração para caminhar com o acorde no branco Dó meio diminuto Dó sustenido meio diminuto Ré meio diminuto Ré sustenido meio diminuto Mi meio diminuto Dónde não vou precisar fazer nenhum tipo de alteração para caminhar com o acorde no branco